Olá galerinha, hoje a gente está aqui com meu pai, olá galerinha, vou fazer um desafio super legal que é o desafio do Orbeez que eu vou ganhar novamente, como já de costume todos os desafios eu ganho mesmo, vou sim, não dou mole galerinha, já vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não se exige galerinha, vai ser assim, olha, a gente está aqui com uma concha e com uma venda, a gente vai se vendar e o papai vai botar o conômetro ali e quando der 10 segundos eu vou ter que parar de pegar os olhos, vai ser assim, olha, tipo assim, veja que eu estou com a venda, assim só que ele vai segurar para mim porque é vidro e eu posso ter algum problema, como eu só estou abanada 10 segundos, uma vitória minha bem rápida é, aí depois vai é isso, isso, cada um uma vez, 10 segundos, quem pegar mais Orbeez, desce galerinha, hoje eu não estou com um assinho nem arco, olha só, eu estou com essa coroinha super linda que eu vou ganhar novamente isso, acho que você vai sempre ganhar então vamos lá vamos, deixa eu ativar agora os produtinhos isso, deixa eu te ajudar aqui peraí, deixa eu te ajudar deixa eu ver se você não está vendo mesmo quantos dedos tem aqui? 3 não está vendo não quantos tinha? tinha uns 5 Duda, olha, mas você tem que levantar bem a mão com a concha porque o potinho é alto vê se você consegue com a concha vazia, ó, está vendo? tem um menorzinho? opa ó isso só que se você virar muito a concha, os orbes caem todo fora assim? isso, você tem que assim, porque se você virar muito a concha, cai tudo fora, tá? vai um pote mais baixo? é peraí esse aqui a gente usou no papai mais baixinho vai, tampa os olhinhos então galerinha, trocamos o potinho da Duda para ficar um pouquinho mais baixo porque aquele estava muito alto, como ela é pequenininha, tá bom? então vamos lá papai, bota o cronômetro aí para começar tá, peraí isso, peraí 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 pode ir começar Duda, faz um teste, Duda, sem os orbes vai isso leva a sua mão, não, mas não, leva a sua mão lá para ver se consegue, Duda não, vai não, Duda isso eu tô sentindo os olhos eu tô sentindo os olhos 10 segundos acabou, Duda agora é minha vez acabou Duda, o seu pai te trouxe você não botou nenhum, Duda ele virou de cabeça para baixo eu tô caçando eu vou pegar essa cor de tacar, eu tô fazendo com a cabeça vamos, agora é para valer, agora é de verdade gente, olha aqui o que eu fiz é, que bagunça, eu sei que vai arrumar depois, vai agora é direitinho quem vai arrumar você é a mamãe porque eu sou uma criança e eu tenho que me divertir ah, tem calma aí, deixa eu ver, ó tá direitinho, tô roubando mais não ó, vou começar, hein 1 2 3 e foi tô sentindo os olhos caindo 10 segundos acabou esse aí já acabou ó, deu 11 e 18 11 segundinhos Duda, você só conseguiu uma concha, Duda quantos olhos a Duda pegou? tudo pelo chão da casa a casa tá ganhando vou tirar aqui, ó vou começar a contar, ó 1 2 31 32 você pegou ah gente, contando pela casa a gente tem uns 1 milhão de ossos é, se valesse os que caíram no chão com certeza, se a casa tivesse disputando ela ganhava verdade então galerinha, agora vai fazer a pista vamos lá ele vai pegar a chave não, ela segura e você faz vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai sim, fica em pézinho na cadeira baixa sua venda abaixa papi pai deixa eu ver quantos quantos dias tu tem aqui? pai, quantos dias tu tem aqui? ah nada a ver, nem não, pode sair fora nada de pegadinha não, não, não pode vir, pode vir sem querer me enrolar ai galerinha queriam me roubar pegando um balde vai, ele tem que botar no balde porque você é pequenininha meu Deus, mas é vai sim tá bom, vamos lá vai, quantos dias tem aqui? cinco baixa mais a venda dele tá vendo tá vendo abaixa tá cego assim peraí que tem que contar o cronômetro, Duda bota aí quantos dias tem aqui? cinco zero peraí errou eu não botei nada tem que chegar até dez hein Duda quando chegar a dez você para tá então um, dois, três e já pode ir pra já começou? acabou acabou eu tirei o bote não que eu ia botar mas acabou e fazendo o movimento para chegar lá de vez acabou, acabou não, acabou, acabou gente, eu dei mais um minutinho para ele ó ficou igual a Duda eu tenho mais um minuto também eu tenho mais um minuto 11 cadê? mostra aqui direitinho Duda quanto tempo ficou seu pai também ficou 11 ó gente, aqui ó ficou 11 também igual a minha isso porque é difícil né? você tem que contar agora vamos contar vamos contar quanto eu peguei deixa que eu conto peguei foi é daqui ah é vamos lá peraí, deixa eu tirar os daqui pra mim ele achou que ia ser fácil pra ele né Duda não, vamos contar o primeiro quer ajuda? um dois três quatro trinta e três trinta e quatro trinta e cinco trinta e... eu não posso perder eu tô com essa camisa aqui ó trinta e cinco trinta e cinco cada três só a Duda merece vai Duda mereceu, 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 mereceu mereceu a Duda vai limpar a Duda vai limpar eu não você que jogou que eu ganhei não, não, não não, não nada disso eu que venci o desafio eu que devia jogar em você tá agora eu tô eu tô no meu short vai vai, você descobre a ideia de se catar isso tudo então também foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostando deixe seu like galera minha gente manda esse record de like porque olha a casa olha mesmo Mãe, eu acho que você Acaba de se despedir que eu vou filmar a mesa Gravinha, tem muito orbe na mesa Então, Gravinha, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal e tchau Ah, também não esqueçam de me seguir nas redes sociais Que fica no link do vídeo e na caixa descrição do vídeo Super beijo para todos vocês que gostam Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Galería Tchau